Para iniciar a comparação, o Moto G84 5G é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,7 de espessura num peso de 167 gramas. Por sua vez, o iPhone 13 também é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura num peso de 173 gramas. Na parte da frente, o G84 5G tem um display infinito de 6,5 polegadas Full HD+. O sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do G84 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G84 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 veio com o iOS 15 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G84 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o iPhone 13 conta com bateria 3.240 GB e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G84 5G são desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do iPhone 13 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o G84 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 13 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí E e